A comerciante Jusielma Soares dos Santos, de 48 anos, que trabalha numa oficina a cerca de 200 metros da escola estadual Professor Raul Brasil, relatou o pânico vivido por alunos na manhã desta quarta-feira, quando dois atiradores abriram fogo contra estudantes e funcionários do colégio. Os criminosos deixaram oito vítimas fatais e se suicidaram em seguida. Jusielma contou que abrigou uma aluna que estava na escola na hora do massacre, daqui da oficina deu para ouvir muitos tiros. De repente, começou a sair muita gente correndo da escola. As crianças saíam correndo, chorando muito, gritando. Uma menina entrou aqui na oficina desesperada, pediu meu celular emprestado para ligar para a mãe, mas a ligação não completava. Foi uma cena horrível, contou. Segundo o relato da aluna abrigada por Jusielma, os atiradores começaram o massacre logo após o sinal tocar, anunciando o início das aulas, ela disse que eles diziam que iam matar todo o mundo, que iam jogar uma bomba. Alguns alunos se trancaram no refeitório, e outros fugiram pelo portão. O clima aqui está muito tenso, tem muitos pais chegando à escola para procurar os filhos, contou a comerciante. A auxiliar administrativa Katia Sibin, de 30 anos, acolheu um grupo de alunos da escola estadual Raul Brasil no escritório onde trabalha. Ela contou que os adolescentes estavam muito assustados, principalmente uma menina que estava com o uniforme, sujo de sangue, ela disse que se fingiu de morta para não ser atingida também. Dois colegas dela foram feridos. Ela não conseguiu falar direito o que aconteceu, estava em estado de choque. Depois o pai dela veio buscá-la e a levou para o hospital, afirmou. De acordo com Katia, vários estabelecimentos nas proximidades da escola estão oferecendo assistência aos alunos e avisando os pais de o sumorador de um condomínio localizado na frente da escola, que não quis se identificar, afirmou que por volta das 9 horas acordou ouvindo o barulho dos tiros. Segundo Will, da janela dos apartamentos no sexto andar era possível ver alunos correndo e gritando no pátio da escola, o barulho dos disparos parava e voltava toda hora. Depois de uns 10 minutos vi uma viatura chegando nos fundos da escola ao mesmo tempo que muitos alunos pulavam o muro para tentar fugir dali. Ainda segundo o morador, em pouco tempo familiares dos alunos e funcionários começaram a chegar ao local buscando por informações de possíveis vítimas. Uma das alunas que sobreviveu à tragédia disse que estava na cantina no momento do tiroteiro. Ela relatou que conseguiu sobreviver após se esconder em um banheiro, era o momento do intervalo, o pátio estava cheio. Estava na cantina na hora e consegui correr para o banheiro. Eles não falavam nada, não olhavam para ninguém, apenas atiraram. Quando tentei passar pelo portão, vi alguns colegas já feridos no chão. Meu namorado foi para o hospital, com um tiro de raspão, mas não tenho mais informações além disso porque perdemos o contato. Um dos meninos já estava dentro da escola e o outro entrou, o que eu soube é que ele é aluno do terceiro ano do ensino médio, mas eu não o conhecia, astrisco estagiário sob supervisão de casas. E aí E aí E aí E aí